Tem nós dois, no canal, eu me apoio, feito viajante, meu irmão, meu espelho, espelho que eu me olha Pra você também, porque você não olha pra cara, fica aqui, se passa, não faça Porque volta é coragem, fui atrás de uma água na parede, procurando ver a rapa Nós perdemos a viagem, porque você não olha pra cara, fica aqui, se passa, não faça Porque volta é coragem, fui atrás de uma água na parede, procurando ver a rapa Nós perdemos a viagem, porque você não olha pra cara, fica aqui